Deji Entertainment! Olá, queridos amigos! Meu nome é Stephanie! Como vocês sabem, o coronavírus está todo mundo. Mas não precisamos de panicar. Só precisamos seguir alguns métodos de saúde. Então tudo vai estar bem. Por exemplo, Seja bem-vindo suas mãos com água e sopa, várias vezes por dia. E quando não é possível, Seja a mamãe ou a dada para aplicar o hand sanitizer para você. Olá, pessoal! Eu sou o Jared. Olha! Isso é realmente importante. Não compartilhe objetos para uso pessoal. Todo mundo usa o seu próprio. Tôles, silverware, botas ou glasses, toothbrush, etc. Avoid crowded places. Do not touch with dirty hands, eyes, mouth and nose. Do not stay close to infected people. Avoid kisses, hugs and handshakes for now. Avoid touching contaminated objects and surfaces. If it's not really important to go out, stay at home. Do you know already what are the main symptoms of infected people? Fever, cough and shelterness of breath. People with these symptoms should wear face masks to not contaminate other people. And you know, if you sneeze or cough, cover your nose and mouth with a disposable chew or with your arm. And remember, that soon it's all gonna be over. But for now, it's really necessary. Who loves cares? So let's take care. See you! Don't forget subscribe and like the video to not lose the next one. It's not only for free.